Os militares do 9º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo GAECO numa parceria para realizar essa operação. Uma operação contra uma organização criminosa, integrando criminosos aqui do Triângulo Mineiro e do estado do Mato Grosso do Sul. O alvo da operação estava no bairro Morumbi, onde a polícia foi cumprir mandados de busca e apreensão e também um mandado de prisão contra Marcelo Gomes Lemos. Que segundo a investigação, supostamente estaria envolvido com o tráfico de drogas aqui na região e mais, seria ele o chefe do tráfico de drogas da região do Grande Morumbi. Marcelo foi preso pela polícia e trazido aqui para o batalhão. Dentro da viatura, em conversa com os militares, não deu muitas informações, durante o cumprimento do mandado ficou calado, disse pouca coisa e aqui na viatura ele aguarda para ser levado para um presídio aqui da cidade. Onde ficará a disposição da justiça. E quando os militares recebem essa informação, essa ordem para cumprir esses mandados de busca e apreensão e de prisão, os policiais foram em direção ao bairro. E chegando lá, conseguiram localizar Marcelo, que estava na residência dele. Aqui no batalhão, a polícia contou para a gente como foi essa abordagem. É uma operação em conjunto, realizada com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, uma operação encabeçada pelo GAECO. Então, de maneira concomitante, nós estávamos realizando operações aqui na cidade de Uberlândia e em Campo Grande também ainda encontra-se em andamento essa fase da operação lá. Teve algum trabalho lá durante o cumprimento? Foi tranquilo? Não, foi um cumprimento tranquilo. O alvo estava no endereço, já indicado no próprio mandado, no mandado de busca e apreensão. Não ofereceu resistência. Já é um indivíduo aí, ele tem outras passagens, inclusive pelo crime de trafo de drogas. Já havia sido preso anteriormente e não ofereceu qualquer tipo de resistência. Durante as diligências que foram feitas em virtude do mandado de busca e apreensão, nós localizamos escondido em um bolso de uma camisa dele, dentro do guarda-roupa, 4 mil reais. Estavam aí já devidamente separados. Aí ele, segundo a versão dele, seria para pagamento de aluguel. Entretanto, como ele faz parte de uma organização criminosa, todos os indícios aí apontam, o promotor que estava presente conosco lá também já entendeu que o caso se tratava do crime também de lavagem de capitais. Essa história envolvendo o Marcelo com o envolvimento supostamente com o tráfico de drogas na região, essa integração com o outro estado, o Mato Grosso do Sul, começa, segundo a polícia, em maio de 2022. Na época, a polícia foi atender a uma ocorrência onde um rapaz teria sido sequestrado, mantido em cárcere e teria sofrido tortura. Possivelmente, segundo a polícia, por dívidas com o tráfico ou por compartilhar informações da organização criminosa. A partir daí, o GAECO entra nessa história e os promotores começam a investigar a vida de Marcelo. E logo deflagra uma operação em agosto do mesmo ano, onde cumpriu cinco mandados de prisão, seis mandados de busca e apreensão pela cidade, em várias regiões do bairro, inclusive também no bairro Morumbi. E aí os investigadores começam a fazer a ligação de Marcelo com o tráfico de drogas, isso segundo o GAECO, também com o envolvimento dele com o tráfico de drogas na região do Mato Grosso do Sul. Nessa operação deflagrada agora, lá também o GAECO daquele estado, quando, simultaneamente com a investigação aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, conseguiu identificar lá no estado um galpão, que estaria sendo usado como um centro de distribuição do tráfico de drogas. E essa droga, que saía de lá, tinha como destino também Uberlândia. Segundo a polícia, a organização criminosa mantinha uma logística muito bem organizada para distribuir o entorpecentes. O Brasil, por sua extensão com sua malha rodoviária, ela permite esse grande fluxo de pessoas e de materiais ilícitos também, de veículos e etc. E essa integração entre as polícias, ela faz com que nós tenhamos mais sucesso nas nossas operações. Esse compartilhamento de informações faz com que a gente consiga ir em alvos distintos de maneira, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então, o sucesso das operações, elas também são realizadas. A gente tem esse sucesso em virtude dessa parceria entre as instituições de segurança pública. O homem preso, supostamente chefão do Morumbi, chefe do trapo de drogas, foi encaminhado depois de trazido aqui para o batalhão, lá para o GAECO, onde possivelmente será ouvido e encaminhado para um presídio da cidade. O dinheiro apreendido também vai ser levado e vai fazer parte dessa investigação, porque segundo a promotoria de justiça, pode sim ter relação com o tráfico de drogas. A polícia agora continua trabalhando junto com a investigação para tentar, de alguma maneira, identificar outros envolvidos. Nós temos várias prisões, tanto lá quanto em outros locais também, mas que tudo indica os levantamentos que estão sendo feitos, é que ele é um grande fornecedor de drogas. Existem vários indícios que apontam ser ele o possuidor de grandes cargas, principalmente de maconha.